Oi gente, hoje eu vou gravar reagindo ao recorde do Nyx de 40 kills, eu acho que ele tava, não sei se ele tava só listado, mas enfim, eu vou reagir a esse vídeo, eu tô querendo assistir a esse vídeo desde que lançou, só que vocês pediram muito pra eu reagir, então eu tô, eu tô, como fala? Me segurando pra não assistir, era pra eu reagir com o Nyx, reagir gravando com o Nyx, assistindo comigo, só que não rolou, então quem sabe mais pra frente. É isso, eu espero, é isso, e aí galera, eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like se vocês gostarem, de me seguir nas minhas redes sociais, o arroba vai tá aqui embaixo, mas é o arroba M-I-I-E-D-B em todas, não esqueçam também de entrar no Discord pra saber quando eu tô ao vivo no meu Face, e comenta aqui embaixo quem vocês acham que é o melhor jogador de Fortnite do Brasil, eu acho que é o Nyx, tá? Esse menino é um prodígio, tá gente? Tem 13 anos e é um prodígio 13 ou 14? Ah, eu tava assistindo essa live, eu tava assistindo essa live Ah lá, eu! Vocês viram? Eu tava ali, apareceu o meu domingo ali, o chatzinho, apareceu, falei que eu tava, falei que eu tava E eu sou obrigado a tentar matar todo mundo e correr, não posso enxergar nenhum aqui pra fora Nossa, olha a rotação, meu irmão É, tá bom Fino do Bino, 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 do Bino Não, eu sou louco, eu tô louco, não Esse cara pulou, meu irmão O canal do Nyx tá aqui embaixo na descrição, hein, gente Se alguém aí não conhece, o canal tá aqui, vão lá e se inscrevam, ele merece Joga muito Beleza Que isso, cara? É, squad então Acho que ele tá jogando só squad Meu amigo Meu amigo Calma, quantos que ele já matou nesse tempo? Perdi a conta Cinco? Nossa, velho, que dó desses caras Pra quem não sabe, eu tirei x1 com o Nyx e ele me matando a picareta sei lá quantas mil vezes Não dá, velho, o menino joga muito Ele não erra tiro Ah, mano, na moral, se eu tô num servidor e eu sei que é o Nyx, eu já quito, velho Eu me mato de queda Tipo, se eu vejo de longe eu falo É o Nyx Eu já quito Caralho Ih, ele me matou sem isso, beleza Beleza Será que o Nyx, ele deve jogar e ele deve pensar, tipo, a pessoa tá tentando matar ele Aí depois que ele mata ele deve pensar, tadinho Pelo menos ele tentou, né Caralho, tanta gente, né Devia ser todo um ghost dela Meu Meu Gênios 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 200 de QI 200, 200 é bastante? É isso Tô vendo que o meu, no caso, é bem baixo Será que eu tô gritando? Eu não sei se eu tô gritando Meu Deus Meu Deus Se eu jogasse 10% do que ele joga, eu tava feliz Eu não tô zoando 10% do que ele joga, eu juro que eu tava feliz Tem gente que fala que ele é um mongrel brasileiro Imagina que louco, vai ser um campeonato Nyx, mongrel, tifu, a porra toda, velho Que isso, cara, eu já matou 12 Ele já matou 12 E ele não finaliza, né Ele vai pra kill, ele vai pra outro kill Eu já finalizo, que é pra ter certeza que o macho foi mais ativo, entendeu? É raro, né? Que isso, cara, que isso? A noção de jogo desse menino O que que esse cara... O que que esse cara tava fazendo? Eu tava beijando o poste, velho O que que é isso? Ele já matou 15, ele nem saiu da cidade ainda A galera é tudo vazando Tudo fugindo Será que tá em... Ai, que susto Achei que eu não tinha colocado Tem gente aí Ah, ele vai pegar o avião Mano, eu nem tinha ouvido Oh, meu Deus Oh, Nyx, stop blowing my mind It's my job Ah, véi Ah, véi Ah, véi Ah, véi Ah, véi Ah, véi Velho, senhora Se eu pegasse ele, tipo Se eu não soubesse que ele é... Que é o Nyx jogando E eu pegasse uma partida Com ele Eu ia achar que era hack Eu ia falar Não, é hack Não, você não tomou um shieldinho Ah, fidei O cara tá chegando Eu tô querendo criticar a Milena E a Milena na fila do pão Caralho Ele jogou todos os lindos Ele tava muito com sangue nos olhos Pra conseguir o hack Olha, ele tá rushando muito Ai Ai Ah Não Não Agora não Sem tempo, irmão Sem tempo, irmão Só mandou um vaza, fia O cara ali Peidando no cara de um lado Ruxando do outro 500 Meu Deus Meu filho Ai, Nyx, o gás Tá Aí a gente pergunta Mas como ele tem tanto jump? É porque ele mata as pessoas As pessoas tem jump, entendeu? Diferente, diferente Outro skin Não vai dar nada A gente não fez isso Vai ficar Nossa Que dó de espera Por que que eu tô assim? Eu tô tão em choque Que eu tô, tipo Sei lá Em reação Se ele vai matar 40 pessoas E ele tá com 26 E faltam 20 Ele vai matar pelo menos Mais 14 pessoas Matemática em dia Ou seja Dessas 20 Apenas 6 Não vão morrer pra ele Isso é muito doido Nossa Matemática Tá como, ó Aí eu fiz a conta errada E eu salto E eu ashore Carai, mermão Carai, mermão Não pode eu falar pra lá ... Fandy friendly Nossa, eu quero muito assistir camp, velho, com eles. Eu vou jogar um camp esses dias, dia 17, quem quiser assistir, vai, vai, eu vou passar na live o camp, pra saber mais sobre minha live é só entrar no discord, que vai tá aqui na descrição, mas o Nyx vai jogar esse camp, e vai ser vergonhoso pra mim, mas tudo bem, o que importa é se divertir. Nossa, 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 qual que é o botão dele, já atrás, dentro? O MF-5 é mó ruim de pôr. Nossa. MF-5 é mó Vis Eita Ele edita muito rápido Let's fucking go, bro 36 já Mais 4, hein Um squad, um squad O cara, o cara, o cara O cara não ouviu Ele chegando Tá usando o fone do Sutrilhos Certeza, do Tigrão Uma coisa dourada Uma coisa dourada Uma coisa dourada Uma coisa dourada Quatro vidros Quatro vidros Ai, 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 ai Isso, mas o cara não se mexe Não constrói, não faz nada Trinta e oito Trinta e oito Trinta e oito Quatro vidros Quatro vidros Quatro vidros Menino prodígio Vocês sabiam que ele Era level 20 na GC No CS? Vocês sabiam que ele Era global? É a falta, menino prodígio Nós tá aí a vida toda Tentando pegar um global Ele com 13 anos Ele com 13 anos Pegou o global 13 não, né, infeliz? Você deve ser mais novo Ele tem 13 agora E ele não joga mais certo Vai, Nikes Vai, Nikes Vai, Nikes Vai, Nikes A vida de torcida E o que aconteceu? F hm E o mais Ele era toda pouco Ele, a gente joga Na noite Vai Pega o Reiden Na moral Pega o Reiden Pega o Reiden Car Na moral, Didi, velho, ele tá bom, gente, então é isso, deixa o like se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like porque é muito importante, o link do canal do Nyx vai estar aqui na descrição também, vão lá, se inscrevam, vão fazer ele crescer porque ele merece, gol, W7M, gol, 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 já disse, se tiver campeonato e eles participarem, que eles vão participar, eu sei que vai ter, eu vou torcer pra eles, é nóis, valeu, falou, até a próxima vez, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri